Obrigado por existir, Edgar! Fim do primeiro bloco. Sincero o segundo bloco. Cês tão legal? Sim, demais! Tá tudo massa, hein? Tá demais! É, era você! Recife te ama, porra! É Recife, porra! Eu tô indo no chão, porra! Vou te parar! Na verdade, no amor, o importante é um amigo. Esse é o negócio, na hora das coisas. Lembra da livremente seu vício. Estou de sala, eu sou a joelha. Me não me arrumando, mas não me arrumando. Como adoro ou não. Adoro meu peito, adoro meu bolso. Quando eu tinha emprego, era o melhor motivo. Pra ter um momento de contigo Ir pra fora, filha Aquece a fumaça de gasolina E ouvir as batas que brindam da hora pro nosso Ligando a vestida e meia da louca Que é o moro, o vício Te mandar Pro orifício céu Bolsonaro vai com o moro E... sem seu lixo Que você peut passar A minha civic Kız Tu me saia do primeiro lugar Quando num numa 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 numa... Jo Ando tudo pro acaso e te derrotar Tudo de novo A minha civic Zus A minha civic A minha civic Música Enquanto da Rai Lama vai dar mano ao carro, da Camo Lala, muitos homens caos tocam foco-se, fazem tão bem como o time tocar uma guitarra, só que na polaridade oposta, é amor, é proposta, é a dona, ao pó, que proposta e zila, é o quebrante, entra na fila e fica distante, mas todo avante, sem danado e sem diamante, isso vale mais do que qualquer diamante. E no outro lado do planeta, no mesmo instante, um cantor atropela, um novo no centro superior, sempre sem um pingo de piedade, simpão se dá com o novo ofício de mandar, de cantar, tudo, 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 no ofício certo. O que é isso? Bom, sol, vai, bom, amor. Bom, sol, vai, bom, cheiro. Ai caralho, vai tomando o infinito. A minha filha é entrando e saindo em frente do cartão e de carro pra surfar numa viscosa Jogando tudo pro alto sem se preocupar, ainda gosto de pegar tudo de novo A minha filha é entrando e saindo em frente do cartão e de carro pra surfar numa viscosa Jogando tudo pro alto sem se preocupar, ainda gosto de pegar tudo de novo A minha filha é entrando e saindo em frente do cartão e de carro pra surfar numa viscosa Jornando, canto, igual'o mesmo, quem foi de novo? Ainda posso te pegar tudo de novo A minhaенfica entrando, saio entreendo o carro, come de carro pra entrar novas coisas Jornando! Ainda posso te pegar tudo de novo A minha studio entra, mando, saio entreendo o carro, come de carro pra entrar novas cosas Jogando tudo pro ar que desulo pra Ainda posso te pegar tudo de novo Obrigada!